Polêmica após a demissão de colaboradores da AVAD, que é a Associação Valadarense de Assistência e Defesa dos Direitos dos Excepcionais. A instituição atualmente tem o presidente e uma professora. O município ainda não se posicionou sobre as demissões que foram realizadas via telefone. O Miguel Brás e o Flávio Mota vão contar essa situação para a gente na reportagem aqui. Pode balançar. A AVAD, Associação Valadarense de Assistência e Defesa dos Direitos dos Excepcionais, está fechada após a demissão de alguns colaboradores. Segundo Nathalie, a Prefeitura de Governador Valadares comunicou a exoneração via telefone. Nós fomos comunicados via uma ligação telefônica de que as três funcionárias que existiam na instituição seriam exoneradas. O motivo não nos foi comunicado. Antes, a gente fazia parte da folha de pagamento. E o acordo que havia sido feito é que a gente iria fazer o plano de trabalho e modificar esse pagamento, mas somente iria acontecer a exoneração quando houvesse aprovação do plano de trabalho e ele estivesse funcionando. Um abaixo-assinado contra a destituição dos funcionários está sendo feito pelos pais dos alunos da instituição. Nathalie explica que sugeriu uma reunião com o Executivo para esclarecer a situação. Eu levei um ofício para a Secretaria de Governo solicitando uma audiência com o prefeito, mas eu não obtive resposta até hoje. Eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência e faço parte do Conselho da Criança e Adolescência. E aí nós notificamos os dois conselhos. O armário está cheio de alimentos que devem ser doados para as famílias atendidas. As salas vazias significam que parte dos alunos estão em casa, sem nenhum acesso aos trabalhos ofertados pela instituição. Tamires é uma das pessoas atendidas pela Avade há mais de 10 anos. As atividades diárias já fazem falta para ela. Hoje sem a Avade está bem complicado. Não está naquela correria minha. Eu saía de uma escola, ia para outra. Agora saí só de uma escola e vou para casa. A Avade foi fundada em 1997 e atende pessoas com deficiência. São 80 famílias assistidas pela instituição. Agora com a demissão de funcionários, todas as atividades foram paralisadas. E o que a associação quer é uma explicação justa do governo municipal. O quebra-cabeça agora é saber dos reais motivos da desoneração e o que vai acontecer com a entidade. A gente precisa saber o que realmente vai acontecer e o que realmente aconteceu, porque a gente não sabe. Essa é a realidade. Eu continuo vindo à instituição, porque se precisar de alguma coisa aqui, então eu estou mais ou menos de plantão. Mas sem saber o que vai acontecer. Os alunos dependem muito da escola. A escola é muito boa. O meu filho mesmo, ele tem 23 anos de Avade, que frequenta aqui. É uma alegria para ele. Não só ele, mas contra os outros alunos também. Por isso é muito importante o governo olhar para isso, o prefeito olhar com carinho. E resolver o problema da Avade. Ela não pode fechar. A APAE mesmo já está completa. Ela não vai pegar os alunos daqui. Então é importante. As professoras, as pessoas que trabalham aqui, são muito atenciosas com os alunos, com as crianças. E eles dependem da escola. Por isso é importante eles olharem esse trem com carinho para nós. A produção da TV Leste procurou a prefeitura de Fernando Valadares, mas até o momento não obteve retorno a respeito dessa reivindicação mostrada na reportagem. Continuamos à disposição aqui, tá? Se alguém aí do executivo quiser falar sobre isso. Tá? Tá?